NOSSA ESQUADRÃO TEM 490 FUNKS O XIMO TEM 515 É isso ai, escutem o kakaroto Pra mim o kakaroto é o ser mais sábio do universo Ah, ta perdido né? Eu entendi a referência Ficou todo tímido lá E tu não ta não né? Não, to te seguindo Hahahaha Por que? Por que fazer isso, Mike? Você atirou em mim, Mike Você olhou no meu olho Ah, **** Eu estou na base de micro, se alguém me der vida eu agradeço Vamos lá, matar esse m**** F*** Eu vou marcar contatos aqui, ó Ah, enemy, contact, 200 meter, right Mandei isso no comando Pfff Pfff Pff Pff Os caras não vão entender nada Pff Os caras do outro time tão cagando Pera aí, pera aí, fica aqui, fica aqui Pegar a bandeira Eu sei O cara cagando ali Calma aí, calma aí Chuminho, papo Começando A se tremer tudo Porra, meu sujeito Tá, a gente fez o de uma fove Que seria bem interessante colocar mais ou menos aqui Pra reparar, então eu vou dar a ideia sim Pro cara Olá, tudo bem pessoal? Então, como eu sou da cavalaria Eu poderia pedir para vocês Uma coisa? Claro que sim, né? Eu gostaria de uma rehab De reparo para os veículos Mais ou menos na posição em que eu Me situo. Obrigado, pessoal Você mandou isso mesmo? Sim Hotel Tribago Combate aqui na frente, tá ouvindo? Roger Oh, tem muita infantaria lá na posição em que eles estão marcando Roger O que você falou, Max? Oh, trator da Lamborghini Cara, cuidado Daqui pra frente Ali, ali, ali Ele é Miss More Enemy, 200 meter West Opa Aqui, ó Ali, ó, Max 304 Max, cuidado Vamos atrás, então Eu tô salvando vocês Veja, matei quatro caras aqui, meu irmão Tu vai matar geral, velho Caralho, velho Revive o mecânico Ô, médico Filho do mapu Mais um Bota aqui, seu forno O médico tá rushando, velho Ô, squad 2 Dá um xingão nele, velho Vai tomar não Mano, eu vou morrer, velho Chama ele aqui Chama ele aqui Chama ele aqui O squad 2, chama teu médico aqui Ele vai morrer Ele tá avançando e ele tem que me ajudar, velho Eu sou o único mecânico Ô, zap, me dá uma vantagem aqui, cara Ajuda aqui Zap Ninguém me escuta, eu vou morrer 30 segundos Contato no prédio Contato no prédio 34 inimigos No prédio Vem no olho do teu Lá no olho, lá, ó Pô, tu tá gravando tudo isso Vai postar no YouTube, né, velho Vai tomar Algumas partes, sim E aí, galerinha, beleza? Justamente ali, meu querido Tem blindado atrás de nós Tem inimigo atrás de nós, Max Inimigo? Ah, olha o mapa, olha o mapa Tão pegando a rébia Moleque, playboy Vai, quero ser que só não Vai, vai Vai, vai Vai, chato, pai Aqui, ó, vamos chegar assim, ó Eu tava com medo, mano Lá na minha quebrada Chegou, mano, ele veio Da ideia errada Grava eu, grava eu Foca eu Foca o pai Foca o pai Tá descavando aqui o coro, velho Ai, não é aqui Ai, o touro O lugar é errado Cara, ah, ah Viado, saca Ah, mulher Peguei Caralho, o cara tava descavando Ai, galera, peguei o cara descavando aqui, velho Vem cá, cavar, Max Que tem que erguer de novo Não, eu não posso deixar o blindado sozinho aqui, não Tá, então eu pego ele, tu vai lá Valeu Ai, ai, ai Uau Contato de inimigo isso aí, velho Não, amigo Cê tá louco, velho Cê tá louco Cê tá louco Cê tá louco Ô, The Last The Last Cava ali pro favor, meu querido Cava ali pro favor, meu querido Vai morrer não, velho Cê tá louco Que é uma criança, isso? Cadê? Cava o quê? Ai, caralho Cava ali, ó A Rebbe, isso Cava a Rebbe Que eu vou te proteger Eu protego, tchau Opa, oi Tudo bem? Vem, tá nos chamando aqui, ó Suca, mulher Tinta, roia Ai Meu Deus do céu Ah, parabéns Você que entra na frente Com um blindado Vindo um gigante, né? Acabei de matar o cara Que ia te destruir Aí tinha um cara lá Que ele queria sacar mil pila Tá? Da conta poupança dele E diz ele Que diz ele, né? Que ele não foi olhar nas câmeras Enfim, diz ele Que ele sacou mil reais E não saiu o dinheiro Mas foi descontado na conta dele O que é algo muito raro Aí o cara ficou tipo Eu vou processar o ban E eu falei Tá bom Sim, que que eu vou fazer O cara tá aqui O cara tá aqui Não tá não, velho Tá vazio Eu escutei Ia tá com um risinho, velho Na fogo Foda-se, então Olha lá Não é O que? Tem que ter reflexo Aqui, ó O cara caramba ali, velho Tô vendo, tô vendo Tô vendo Tô vendo O cara lá na frente também Meu Deus do céu Morreu Tem contato na direita também Que tá com o Bazuca e Max Puta merda É seguida E catarata Cuida, tem Ó, tem um cara Nosso coleguinha ali Metendo bala em inimigos Altamente furiosos E contaminados Aí, ó Tenta meter bala Nesse buraquinho Cala a boca Inimigo desgraçado Ninguém vai vir Curar seu verme Inimigo aqui Lá vai no container Ó, no container Ó, meu querido Meu querido artilheiro Dê uma ajuda Para o nosso querido Soldado que está Vulnerado Ah, na frente Meu Deus Eu ajudei o Myron De uma forma Que meu irmão Myron, tá no buraco ali Atrás de nós Matou Tem mais Myron, cuidado Tem mais Myron Não morre, Myron Não morre Myron, tem mais Myron, aqui na direita Myron, cuidado Myron Cuidado Calma, me atropela Porra Tranquilo, tranquilo Tranquilo Tem mais aqui na direita Acho que tem Nessas casas que tá Cuida aí Myron, cuidado Myron Myron, você tá levando um tiro Eu vou fazer cocô Eu vou cagar na calça Eu vou cagar na calça Vou ter que disparo na direita Provavelmente Inimigos Eu vou cagar na calça Eu vou cagar na calça